A imprensa não foi autorizada a entrar no Fórum de Abadiânia. A movimentação foi intensa durante toda a manhã. Do lado de fora, pessoas vestindo branco e segurando cartazes e faixas demonstravam apoio ao médium. São visitantes e colaboradores da Casa Dom Inácio de Loyola, local onde João Teixeira fazia atendimentos. Ninguém quis gravar com a reportagem. Pela primeira vez, desde que começou a ser denunciado por uma série de crimes, o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi ouvido pela Justiça. Acompanhado do advogado, ele chegou por volta das 10 horas da manhã, mas só começou a ser interrogado meio-dia e meia. O médium, que está preso no núcleo de custódia de Aparecida, é réu em nove processos por vários crimes, como abusos sexuais e posse ilegal de arma de fogo. Ele sempre negou os crimes. Neste primeiro depoimento, João de Deus respondeu perguntas sobre um dos processos. Ele respondeu indagações relativas a um único processo no qual se apresentam quatro vítimas. Então, ele foi inquirido uma a uma a respeito de cada episódio narrado na acusação formal. Ele negou categoricamente as acusações de abuso, respondeu a todas as perguntas, não apenas da juíza, mas também dos membros do Ministério Público. Outras duas testemunhas também foram ouvidas. Depois de falar por cerca de duas horas, João Teixeira deixou o fórum da comarca de Abadiânia às 13h15 da tarde e voltou para o presídio em Aparecida. Mas dessa vez não foi na parte de trás do camburão. Não é forma de se tratar um homem de 77 anos colocá-lo no bagageiro de um carro para trazê-lo numa viagem de mais de uma hora. E a juíza prontamente intercedeu e vocês devem ter percebido que já a determinação da juíza fez efeito. Também os promotores se sensibilizaram com isso.